Seis horas e trinta e nove minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias, agora falando sobre o mercado da prostituição, viu? Que em Manaus ganhou novos personagens aí com a chegada de imigrantes da Venezuela em clubes fechados, nas ruas ou mesmo nos sites. Esse tipo de negócio tem se expandido aqui na capital. A reportagem é do Valdir Adriano. O ambiente escuro e a música revelam um lugar considerado proibido por muitos. Esta é uma das boates mais conhecidas de Manaus. Aqui, mulheres vendem o corpo a quem pagar. E vale de tudo para conquistar o cliente. Nesse mercado não há crise e ganhou força com a imigração venezuelana. Só nessa boate, 60% das garotas vieram para Manaus fugindo do regime de Nicolás Maduro. É um mercado sustentável, né? Porque nunca cai. Vem crise, vai crise, vem situação, situação. Mas é um mercado de diversão, mercado de fantasia. É igual o mercado de alimentação, não cai. Todo mundo precisa, todo mundo consome. Ali perto, do lado de fora da boate, mulheres esperam os clientes na calçada. Entre elas, mais uma venezuelana. Há espaço também para o público LGBT. Paola era cabeleireira em seu país natal e explica como entrou para a prostituição. Eu disse que aqui eu do Bracê com muitas metas e sonhos. Mas aqui eu não consegui. Mas a decisão que eu tomei foi trabalhar na rua. Enquanto muitas profissionais do sexo preferem trabalhar em boates e dividir o que ganham com a casa, outras optam por se manter na rua, mesmo sabendo dos riscos que correm do dia a dia. Um exemplo é Samanta. Ela sentiu na pele o risco da vida noturna. Além de lidar com a violência, ainda tem a rivalidade com travestis brasileiras. Eu fui roubada já aqui nessa rua. Foi assaltada, foi batida por travesti brasileira também. Longe desses riscos, existe um grupo seleto de profissionais do sexo, que prefere a comodidade da própria casa. Esta mulher de 34 anos é catarinense e está na prostituição desde os 20. O exato tempo em que está em Manaus. E foi aqui que ela desenvolveu o site Acompanhantes Manaus, uma febre entre a nata empresarial da cidade. Comecei como garota de programa, como todas, entrei por causa de dinheiro. Eu fui sempre muito ambiciosa e vi que ser garota me facilitaria muito mais a chegar num potencial de liberdade financeira que eu queria. Angel tem apenas 21 anos e está no ramo há pouco mais de dois. Ela é uma das garotas anunciadas no site. A jovem conta que fatura até 15 mil reais por mês. Ela não chegou a cursar faculdade e revela que gosta da profissão. Eu optei por ter um local e é seguro para mim. Eu acho que a rua é muito perigosa. Então ter um local e se anunciar num site eu acho muito melhor. Está aí. Olha só, a gente tem um vídeo aí, chegou para a gente um acidente que ocorreu na madrugada na Avenida Constantinonera e você vê que um caminhão de lixo invadiu uma casa ali bem próximo ao Terminal 1 da Avenida Constantinonera. As informações que a gente tem, graças a Deus, é que não tiveram vítimas, né? Por mais que as pessoas estivessem em casa aí, dormindo nesse horário. Mas, graças a Deus, aí ninguém ficou ferido, né? Foi apenas um susto aí. Durante a madrugada a gente ainda não sabe o que aconteceu com o motorista, se ele dormiu ao volante, como que ele perdeu o controle desse veículo, mas o fato é que o trânsito está normal nesse local e, como eu disse, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Olha só, agora eu vou falar com você que está desempregado ou que busca uma estabilidade no mercado de trabalho, né? O Amazonas tem mais de 9 mil vagas abertas em concursos públicos. E olha, com salários que chegam a quase 9 mil reais. Confere aí. O Amazonas tem mais de 9 mil vagas abertas para concursos públicos, salários que podem chegar a 9 mil reais. No Tribunal de Justiça do Amazonas, por exemplo, 160 vagas com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com salário de quase 9 mil para nível superior e 4.500 para nível médio, com o valor auxílio alimentação de 1.700 reais. e auxílio saúde de 400 reais. O edital e inscrições somente pela internet, através do sebrasp.org.br, a partir de 23 de julho até o dia 21 de agosto. E o IFAM, Instituto Federal do Amazonas, segue até o dia 19 de julho, com as inscrições para as vagas de professor substituto do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, no campus do município de Lábrea, a 865 quilômetros da capital. São quatro vagas para professor e substitutos, com remuneração que podem chegar a 3 mil reais, mais auxílio alimentação e também mais auxílio creche, 40 horas de trabalho semanais. As vagas são para as áreas de biologia, filosofia e matemática. O edital está disponível no site do Instituto, www.ifam.edu.br. E olha só, tem também vaga para processo simplificado. Na Prefeitura de Manaus, tem contratação temporária de médicos psiquiatras para trabalhar no CAPS, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. O salário é de 8 mil reais. O edital e as inscrições serão feitos pelo site que aparece aqui na sua tela. Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 10 vagas estão sendo oferecidas para trabalho temporário na realização do censo demográfico. O salário base é de 4.200, mais auxílio alimentação, transporte e pré-escola. A carga horária será cumprida de 40 horas semanais. As inscrições são feitas nesse site também, que aparece aqui na sua tela, e encerra no dia 23 deste mês. Está aí os nossos repórteres trazendo oportunidades de trabalho e de cursos profissionalizantes para você. E olha só, gente, teve também o cancelamento de um processo seletivo por causa da contenção de custos. A CENSA cancelou a contratação temporária de profissionais de saúde. É sobre esse assunto que a gente vai agora falar ao vivo novamente com a repórter Meixa Piama. Pois é, Mariana, a CENSA divulgou nesta quarta-feira o cancelamento do processo seletivo simplificado, onde eles contratariam por um ano 75 profissionais da saúde entre médicos, cirurgiões, dentistas, técnicos em patologia e técnicos em saúde bocal. Essa decisão foi depois que foi criado esse programa, a responsabilidade com Manaus, que foi anunciado pelo prefeito de Manaus no dia 1º de julho, onde seria para reduzir custos da secretaria a partir de agosto agora de 2019 a julho de 2020. A prefeitura de Manaus informou ainda que está estudando soluções para ampliar a rede de saúde. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Meixa Piama, trazendo as informações ao vivo para a gente. Olha, a gente tem foto agora, não é, Manu? Vamos ver quem é que está com a gente aí nessa quinta-feira. O pessoal está mandando foto aí de vários bairros da capital. Quero saber quem é que está comigo agora. Eliana do Raio de Sol, um grande abraço para você. Gostei da foto, hein, Eliana? Obrigada pela sua companhia nessa quinta-feira. Julie? Juliene do Grande Vitória. Um beijo, me dá um pedacinho dessa tapioca, Juliene. Que foto bonita. Obrigada pela sua companhia. Olha, tem gente do Iranduba. Olha o Joãozinho aí do Iranduba, cidade da região metropolitana aqui de Manaus. Belezinha para você também. Obrigada pela companhia. Camille do Zumbi... Como? Tamille. Samille, com S, do Zumbi dos Palmares. A gente manda um grande beijo. Que linda, as crianças já muito bem formadas, hein, nas primeiras horas da manhã. Gostei, Samille. Obrigada. Quem é? Tales do Tancredo. Sales do Tancredo Neves. Um grande abraço para você, meu querido. Obrigada pela companhia nessa quinta-feira. Olha o Miguel. Apostos aí na BR-174. Pronto para ir para a escola lá no Colégio Militar. É isso aí, Ricardinho. Obrigada, meu bem. Como é o nome dele? Davi do Jorge Teixeira. Que foto linda. Que sorriso lindo, Davi. Obrigada pela companhia, viu? Olha só, gente. Você vai ver a seguir os torcedores do Caxias. Do Caxias. É um time gaúcho. expuseram atletas do Manaus Futebol Clube com mensagens preconceituosas nas redes sociais. Agora são 6 horas e 48 minutos. Não sai daí, não, que a gente volta já, já. Obrigada. 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 Obrigado.